Salve cachorro! Esse é o Matheus, e esse é o BelgasTV E dessa vez a gente tá aqui pra mostrar um deck Que a gente não testou ainda, a gente vai testar De um top global que tá fazendo um deck com 5 cartas lendárias Geralmente é deck full lendária Não presta né Renan, é todo ruimzão É, mas o cara tá com 5 lendárias, é um deck planejado Mesmo que o cara tá top 3 e global Entra aí no game já Não, ele não estaria nesse top aí né Renan Vamos lá, game aqui, global Aí a gente desce um pouco aqui ó, é o 13 É o 13 mesmo ó, aí ó, é o Electrify Acho que ele é fã do Mago Elétrico hein Renan Deve ser, deve ser, aí ó Desce aqui o deck dele ó, tem 5 lendárias Mega Cavaleiro, tem o Mineiro Caraca, é full o Mega Cavaleiro do maluco Caraca, o cara gastou gema nisso hein, o cara gastou gema Foi, 700 mil gemas por aí O cara gastou gema só pra deixar isso Porque o resto do deck já devia ser full dele Já devia ser Aí o cara tem o Mago, o Mega Cavaleiro, o Mineiro, o Bandida, o Mago Elétrico e o Dragão Infernal Cê é louco hein, será que esse deck funciona? Eu acho que funciona, é tipo um Miner Control que você defende com o Mega Cavaleiro e o Dragão Infernal É, deve funcionar, o cara é top 3 e global Mas antes de começar a jogar as partidas aqui, já sabe Se você gosta do canal, gosta da gente aqui Ajuda demais, se não tem noção quanto ajuda Então deixa o like, deixa o like aí E tem a meta do do dogg platinado até o final do ano né Se o canal bater 300 mil inscritos até o final do ano A gente vai tá platinando o cabelo Assim que bater a gente já vai platinar Quando bater já vai platinar Então se inscreve aí O quanto mais rápido vocês conseguirem essa meta O mais rápido a gente vai platinar e vai ficar feião hein Gente, quero nem pensar, tem que ver o tutorial ainda Como que platina que nós não sabe ainda É isso aí, é isso aí Então bateu só com deck montado aqui e bora lá Como o Mega Cavaleiro é nível 1 Aqui na minha faixa de troféu não tem como jogar nível 1, já tentei Então vai ter que ser desafio mesmo Vai ter que ser desafio mesmo, vai Vamos lá, vamos procurar uma partidinha aqui e ver como é que vai ser Vamos ver, vamos ver Eu acho que já entendi a mecânica do deck É atacar o mineiro com poison e defender com o resto Ah, eu vou jogar, eu também vou testar depois o Matheus E depois a gente vai jogar no 2v2 eu e ele com esse deck aí Eu acho que não vai funcionar porque mineiro não é bom no 2v2 No 2v2, é, talvez não funcione Mas a gente vai fazer uma zoeira, a gente vai fazer uma zoeira Opa, Mago Elétrico Ô louco, o gar... Ih, cara Caraca, o cara gastou é barril e... É deck bait dele É, essa aqui é com corredor O deck bait com corredor E cavaleiro Nessa temporada tava meio em baixa, né O cara tá vindo com ele aí, vamos ver Opa, é gangue É, gangue normal É, aquele deck bait lá mesmo Que era da temporada passada, lembra? Aham Tava sendo muito utilizado e o cara veio com ele aí Vamos ver o que acontece Vamos lá, pum, mata, mata, mata A gente ainda vai matar tudo e vai chegar na torre Vai chegar na torre Se o cara não gastar nada Gastou a torre inferno Gastou a torre inferno, cara Gastou a torre inferno e a gente vem com o mega cavaleiro aqui do fundão, ó Vamos lá, vamos lá Pode gastar aí o mega cavaleiro do fundão mesmo Não espera carregar tudo aqui, ó Até ele chegar ali, a torre inferno já acabou É, a torre inferno já tá finalizada E vai vir com o combão do que? Aí o cavaleiro O mineiro e o veneno pra matar o exército esqueleto que ele tem Opa, o guetão não já tá duro O guetão não mata o mega cavaleiro não, cachorro Vai, vai, vai Pou, pou, mineirão Aqui, ó, já vamos com o venenito aqui, ó Vamos ver, é Se eu quero soltar exército, alguma coisa assim, já era Ele tá tankando ali, ó Ele nem vai tacar o exército porque não vale a pena pra ele, ó Aí, gastou o cavaleiro da sua Tá louco, é muito legal a investida que ele vai Ele vai dar um pulão e marreta tudo, cachorro Isso da hora, saca Aí, ó, já era, já era A torre dele já foi pra vala, já foi pra vala Vai, mata, mata mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Não foi Ih, não foi ainda Vamos tacar o morceguinho aqui, ó Pra ele não passar da ponte Já limpa antes de chegar Podia ter soltado um Pra ele não tacar o barril Pra ele não tacar o barril Ah, é verdade, é verdade Ele mata mais rápido que a 2 de elixir, meu Aham, boa, boa Agora Vou tacar aqui, ó Só pra ele gastar alguma coisa Ele vai gastar a gang, eu acho Vai, é Provavelmente, provavelmente Vamos ver Ah, torre inferno de novo O cara é louco, meu Você é louco O cara gasta a torre inferno direto Não, é, pode jogar Gastou 5 pra defender 3 É, pode jogar Ele não tem torre inferno pra pegar o cavaleiro E agora vai vir de novo Mesmo como vai levar duas torres já Se o cara não fizer nada diferente Esse daqui é top, meu É top Aí de novo De novo, meu O cara erra e joga de novo igual O cara é bem esperto O cara é bem esperto Vai Vai, mineirão Mineirinho Ih, vai, vai, venenão Não sei se vai soltar o venenão Aí, ó, o cara soltou a gang ainda Beleza Aí, já era Vai, soltou os morceguinhos também Pra ver se dá aquela suporte O deck, ele tem tronco É, então Pra ver se dá aquele suporte O morceguinho tá em alta Porque tem gente usando tronco E no tronco não mata morcego, então Por isso eu peguei meu zap, né, meu Pra tá fazendo aquela ciclagem lá Aquela ciclagem É, vai pra matar goblin, né, René É, mas o goblin 12 Que tava sofrendo Porque o meu zap não matava ainda É, então, agora mata É tranquilo Aqueles barril do cara que é nível 12 Nível 7 também tava Ele desistiu Que raiva, velho Ah, 3 coroa já É, mas também não tinha como Não tinha como Já era a partida mesmo Ah, não, eu gastei o mineiro Esse mineiro aí que você soltou Era, não sei Eu tava, eu pensei que eu tava com o Dragão Infernal na mão Vai, boa, boa Já acaba aí Já era, acabou, cachorro E quer jogar uma também O deck até que funciona no desafio, hein É top, é top o deck, mano Senão o cara ia ser top 12 12, 13 13, 13 Vamos lá agora, vou jogar também Só que tem que Pra jogar no multiplayer Tem que ter o deck upado Não tem como Então a gente tá jogando aqui mesmo Não, se a cavaleira fosse 2 Já dava pra jogar Dava, dava 3 ia ser top já 3 ia ser top E 4 ia ser mais top ainda E 5 ia ser o bichão mesmo Só que, né Nenhuma carta eu tenho 4 ainda lendária Vamos lá Contra o Paliscian E bora lá, bora lá Blaze away Taca bandida na ponte Já vale, já vale Vamos ver agora Eu já tenho 5 de lixo pra defender O que ele soltar pra defender Não taca nada, segura Segura aí Valkyria Taca o morcego na ponte É, eu vou tacar assim E já taca o mineiro Já vou tacar assim Que a Valkyria chega mais perto Pra o morcego não tomar hit Aí, mineiro, boa Já prepara o veneno no zap Já prepara o zap Vamos ver, vamos ver Vamos ver E aí, o cara não tá soltando nada ainda Eita, o cara é louco, meu Ele quer comandar a torre? Ah, a gente só tá pegando os nubão, velho A culpa não é nossa A gente tá pegando os nubão aqui Mas a gente não tá escolhendo O que a gente vai jogar Então, fazer o que, né O cara quis Acho que já tá com o gigantão na frente aí Vamos ver É, mas eu vou megar cavaleiro Vai destruir tudo Vai, vamos soltar então O megar cavaleiro Já que o cara tá de vacilo Com a nossa cara aqui Já era, vamos ver Segura o zap aqui Dependendo do que ele soltar Eita Mago elétrico Que nada a ver Ah, deixa aí Nada a ver Tá com o veneninho Tá com o veneninho É, vou soltar aqui Acho que compensa Acho que compensa Vai matar o mago elétrico dele Vamos matar tudo aqui Vamos tá matando a valquíria também Porque o meu mago elétrico Tá gritando aqui nela E beleza, beleza Foi bom, foi bom Tranquilhão, tranquilhão, cachorro É, desafio clássico também Tem essa No multiplayer a gente joga Não ia ter como Porque o megar cavaleiro é um Desafio clássico O cara tá Os caras tão vacilando aqui Tá muito ruim Beleza Mas bora lá, bora lá Vamos esperar um pouquinho aqui Pra atacar o golem Mas beleza, então Bandida aqui E vou soltar o morcego aqui Não, não E vou soltar o seu Você gasta muito elixir Como você vai defender o combo Eu vou defender O megar cavaleiro defende tudo já, meu É, tá o dragão infernal Vamos ver Não precisava de tudo isso É, louco, verdade Tem o dragão infernal Nem usei ainda É, então Não precisava de tanta coisa Não precisava de tanta coisa assim Mas beleza Eu vou defender o combo dele ainda Vai ser dragão infernal E mago elétrico Pra defender, então De boas Vamos esperar aqui Dragão infernal aqui já E mago elétrico Aqui pra segurar tudo E zapiar já Essa bruxa sombria E beleza A gente vai levar o golem dele O louco, cachorro E agora? Agora você errou Você gastou um velixir a toa Vou soltar um veneno aqui, ó O cara não é tão ruim não, hein? É, o cara O cara até que Ele conseguiu segurar bem a partida Mas beleza Eu até posso perder essa torre Mas olha a outra torre dele Como que tá É, só não Não gastam pra ele tirar a toa Só não gastam pra ele tirar a toa Que você ganha Tava falando aí do cara Que os caras do desafio Muito ruim O cara acabou levando minha torre Aí só pra ficar quietinho mesmo Vai, taca bandido na ponte Nada mais Só bandido Só bandido aqui Ver o que ele gasta Pode ser também, meu Aqui fica mais na pressão O louco Tá com o mega cavaleiro Mega cavaleiro ali pra quê? Eu tenho que defender Não, do mesmo lado do mega cavaleiro Você é louco? Aí eu ia perder, ó Você é louco? Tá de tiração com a minha cara Você joga o mega cavaleiro lá pra quê? Não, aqui atrás Pra entrar em conto Não valia a pena o morceguinho, entendeu? Aham, entendi agora Mas beleza, vai Aí ele desafiou O cara desafiou Mas eu vou tá levando o golem dele Muito provavelmente Vamos ver É, isso aqui vai clonar tudo Certeza Ele tá esperando Só pra clonar tudo Tá com o mega cavaleiro em cima de tudo Tá com o mega cavaleiro Não o morcego Isso, o mega cavaleiro Só pra dar o boom em tudo aqui Tá com o zap pra matar os morcegos Verdade, tem o zap Ô louco O cara também tem Bárbaros de elite, cachorro Mas ó Consegui segurar Consegui segurar de boas Leva a torre dele de mineiro Vamos lá, vamos lá Tá com o morcego mineiro Calma lá, calma lá Mineiro aqui Tá com o veneno, tá com o veneno E veneno também aqui Boa, boa Vamos lá Bandida também pode soltar Ele gastou muito elixir no golem Agora vai, agora vai O golem já gastou muito elixir Eu já vou acabar levando essa torre aqui Levei a torre Cinco segundos O cara não vai segurar Aí ó Foi subestimar o cara Quase perdeu ainda Quase perdi, mas ganhei Aí ó Era pra ter emoção Só era emoção do vídeo Foi tudo proposital, viu galera E agora a gente vai estar fazendo o teste Agora no 2v2 Eu e o Matheus com o mesmo deck Vamos lá galera Chamei o Renan aqui Ele aceitou já Vamos lá A gente vai com o mesmo deck De mega cavaleiro E vamos tentar ganhar essa parada aqui Eu acho que não funciona Porque o mineiro não é bom Na batalha 2v2 É, se os caras jogarem muito A gente vai acabar perdendo Porque deck igual ainda Geralmente 2v2 Sem complementar o deck Tá, eu tenho que tacar o mineiro Porque senão eu vou ficar com fula de x Tá, beleza O cara gastou a parada ali à toa Cachorrolênhas O cara tem cachorrolênhas O cara tem cachorrolênhas Taca o morcego aqui pra ele não pautar Taca a minha bandida Ih, de boa Seguramos E ainda vai A bandida vai investir no mineiro dele O cara tá de mineiro também Olha só Tacar o veneninho aqui ó Pode tacar, pode tacar Vai, boa, boa Pra matar o mago dele Vou soltar o meu mago elétrico aqui atrás Pra ver o que ele soltar Eu vou segurar Aí ó, deu boa esse veneno aí Opa Digite real Vai, mega cavaleiro Pra estourar tudo Eu solto, eu solto Eu solto Tá, eu solto então Soltei Pô, ó Já leva a porcaria do mago dele Esse devem ter contra-ataque, velho Tem que ser, tem que ser No contra-ataque O louco A bola de fogo do cara Matou nossos dois mago elétricos, velho A bola de fogo deve ser nível máximo, eu acho Deve ser, né Nível máximo não Pra matar o mago elétrico nível 3 Tem que ter nível 10 10 10, então já mata Caraca Porque depois de nível nisso É complicado mesmo É porque lendário é difícil Ter nível avançado, né É, bem difícil Vai, segura aí Segura aí, segura aí Tá, vou ter que soltar o dragão infernal Não vai ter o que eu soltar agora Vixe Nós vai soltar Vixe, agora Agora complicou pra gente, hein Ai, ele trocou o agro, meu É, vai, vai, vai Mineirinho, mineirinho Soltei o mineirinho ali E a bandida vai irritar Vai, vai, vai Boa, boa, boa E carregar Solta, solta, solta Solta o pô, não Solta isso Boa, boa Agora a gente vai levar a torre, eu acho Vamos levar a torre Olha o dragão infernal Vindo de bonde, meu De bonde Vai, vai, vai Boa, caraca Os dois levaram, você viu Levou Boa, boa A gente vai levar a torre Levamos a torre Vou soltar bandida aqui já na Lá no extremo pra ver se a gente consegue irritar E desesperar os caras Então Então, só que os caras não estavam nem aí Esse foi o problema É giganteal ou ele vai levar a torre? Vai levar Ah, não sei Vai que a gente consiga segurar Eu vou tocar o cavaleiro na carreira Vai, soltei, soltei Vai com o mago elérico Vou soltar o mago elérico aqui pra dar aquele hit inicial já É, só que eu soltei na frente O cara soltou o mago normal dele Vou soltar o morceguinho aqui pra levar o mago pelo menos Então, né Tem que levar o mago Levou o mago De boa Caraca, demora muito pra um mega cavaleiro nível 1 Matar o giganteal 13 do cara É, então Isso aqui é defasagem de nível, né Pra ser equiparado tinha que ser um giganteal nível 9, né Vou soltar meu mega cavaleiro aqui Vai Tá, vou tacar aqui também Bandida Boa, boa E veneno qualquer coisa Ah, bárbaro de elite Bárbaro de elite É, então Nível 11 Olha quantas pancadas O mega cavaleiro demora pra bater no nível 11 Imagina o nível 13 ainda É, então Demora muito, demora muito Esse que é o problema Coltar bandida desse lado Esse lado ainda Tá, vai, vai, vai Segura, segura Opa, eu toquei o zap aqui Ah, eu toquei o mago elétrico ainda também Vai apanhar pro cachorro lenhas aqui Mas é louco O cara gastou duas balas de fogo tem 30 segundos Talvez os caras não consigam levar ainda Vamos ver Um giganteal ali ele já leva É, esse que é o problema Vai, deixa o cara levar qualquer coisa Se o cara soltar Não, vamos parar de defender ele Vamos fazer o campo do outro lado Ah, eu soltei o mineiro Pra ser a bandida Ô, parceiro Aí não, né O cara levou de graça agora Era pra ele ter gastado o gigante real Pelo menos, né, meu Mas beleza Vamos lá Maga Cavaleiro aqui na cara dele Vai, 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 vai Eu tenho que soltar o meu também Vou soltar o meu Pô, pô Dois Maga Cavaleiro, vai Quero nem saber E agora Vai, 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 vai Pula na cabeça desse corredor Investe no corredor, meu Não deixa o corredor bater Tá, beleza Tem dois Maga Cavaleiro Duas bandidas também agora Vai Taca o veneninho aqui, ó Veneno Pode soltar, pode soltar Vou tacar em dois bandidos Você é louco Olha o estrago que fez Você é louco Já era, já era, ó Vamos ganhar, vamos ganhar Você é louco Ih, você é louco Ganhamos Nossa Nossa Essa ganha Essa vitória Duas bandidas e dois Maga Cavaleiro Não teve como O cara soltou o Barbaro de Elite Segurou, não segurou nada, né Os caras já vêm na investida Só lá uma pancadaria mesmo Que defasa a gente de nível assim Se a gente tem defasar A gente vem E vai na quantidade, né Vai na quantidade Duas bandidas e Maga Cavaleiro E derruba tudo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se curtiu, já sabe Deixa aquele like E se inscreve no canal Pra meta do Dog Platinado Até o final do ano E é nóis Valeu, falou